A AD pediu uma maioria absoluta e ficou longe disso. O PS pediu uma maioria e ficou longe disso. O Chega pediu para se tornar na peça central do sistema político e alcançou esse resultado em Portugal. Por isso agora é tempo de responsabilidade. O que passou, passou. E eu sempre fui em política de olhar para o futuro. Este país que eu amo, este país que nós amamos, precisa de um futuro. Precisa de um futuro na luta contra a corrupção. Precisa de um futuro nas pensões miseráveis que temos. Precisa de um futuro nos salários baixos. Precisa de um futuro para os jovens. Jovens esses que hoje saíram para votar no Chega em todo o território nacional. E precisamente por não poder parar, nós encetaremos todo o esforço possível para ter um governo alternativo ao Partido Socialista nos próximos anos. Nós não podemos ter mais quatro anos de socialismo em Portugal. E desta vez o povo disse o que queria. Disse que a direita tem que governar. E pediu à direita para governar. O nosso mandato, portuguesas e portugueses. O nosso mandato é para governar Portugal. E para governarmos Portugal nos próximos quatro anos. Nós não sabemos ainda como é que esta noite ficará conhecida na história de Portugal. Mas há um dado desta noite que nós já temos a certeza e que o podemos anunciar aqui. Esta é a noite em que acabou o bipartidarismo em Portugal. Chega! 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 A hora é que falamos. Nós não sabemos quem será o governo de Portugal. Mas sabemos que a história já fez a sua escolha. O Chega ultrapassou historicamente um milhão de votos em Portugal. Um milhão de votos em Portugal. Um milhão. Chega! 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 Esta é uma vitória que tem que ser ouvida em muitos locais deste país esta noite. Tem que ser ouvida no Palácio de Belém, onde o Presidente da República... Tem que ser ouvida no Palácio de Belém, onde um Presidente da República procurou, à última hora, condicionar o voto dos portugueses. Mas este bom povo português sabia o que queria e sabia que não se deixaria condicionar. E disseram direitinho ao Palácio de Belém, quem escolhe o governo em Portugal são os portugueses, não é mais ninguém. E um milhão de votos.